Olá pessoal, de novo aqui falando um pouquinho sobre onde investir 2024, uma releitura, a gente já tinha soltado um vídeo falando sobre os melhores investimentos aqui para 2024, agora no segundo semestre, mais especificamente. A gente está com o QR Code aqui do relatório, inclusive na tela, estamos com o link na descrição do vídeo e para me ajudar aqui a falar um pouquinho sobre esse cenário, eu estou com o Gerson, para a gente falar um pouquinho aqui de cenário macroeconômico e fundo imobiliário. Boa Dani, prazer falar com vocês sobre esse assunto, está fácil, um pouco a volatilidade aqui, mas o que a gente comenta muito é que nesses momentos que a gente consegue capturar grandes oportunidades de investimento, acho que sem dúvida foi um primeiro semestre de fortes emoções, principalmente quando fala-se de taxa de juros nos Estados Unidos, que movimentou claro todo o mercado, mas quando a gente tenta sair um pouco dessa turbulência e olhar, talvez ali de janeiro a abril, foi um primeiro tri, mais um pouquinho ali, positivo, bem positivo na realidade para a classe de ativos de fundos imobiliários e fiagos e infra no geral ali na parte de isentos listados, como a gente chama, e é uma classe que vem crescendo muito aí na carteira dos investidores. É isso aí, um dos pontos, Gerson, que eu acho que ajudou um pouquinho nessa percepção, nessa demanda e a procura pelo investidor, foi um ponto que a gente já falou bastante em alguns podcasts, mas acho que é importante falar para o pessoal, que é a questão do investidor um pouco órfão dos investimentos isentos. Bem lembrado. Desde o final do ano passado a gente tem tido uma movimentação ali com alguns fundos de investimento, fundos exclusivos, fechando as portas para alguns investidores, a própria mudança de elegibilidade ali do lastro de alguns títulos isentos e essas mudanças, pessoal, elas fizeram com que esse investidor que estava acostumado com esse tipo de investimento ficasse órfão, então buscando outras alternativas de investimento, fundo imobiliário com certeza é uma delas, segue sendo isento aqui na distribuição do dividendo aqui para a pessoa física, se seguiu umas regrinhas, grande parte dos fundos seguem, os investidores também seguem, então isso acaba sendo um ponto aqui que puxa a demanda como um todo, né, Gerson? Boa. Eu acho que nessa linha é uma grande possibilidade da turma ter um dividendo, que a gente fala uma renda mensal extra, hoje a grande maioria dos fundos aqui tem uma distribuição super alta e até bem acima da taxa Selic, né, que a gente tem como grande referência aqui, mensalmente sem custo de renda, né, então acho que esse é um ponto, e com uma liquidez bem razoável aí, fundos que negociam 3, 4, 5 milhões de reais por dia de negociação na Bolsa. Mas, Dani, deixa um pouco de produto de lado, fundo imobiliário, todo mundo, teu fã, já entende, mas, poxa, no segundo semestre, a gente está com fundos imobiliários até fazendo, aspas aqui, com ações, né, você tem vários setores ali de fundos imobiliários e como ações também, tem alguns setores que vão melhor e pior de acordo com o momento da economia, por isso a importância de estar ligado no relatório, ligado nas suas carteiras para estar adaptado, mas dar um spoiler para a turma aqui, primeiro uma dica aí de qual fundo a turma já vai encontrar no relatório, e aí deixar a turma curiosa, e segundo, qual setor aí para esse segundo semestre é bom estar posicionado, né? Vamos lá, Gerson, é o seguinte, pessoal, quando a gente olha um pouquinho para os melhores setores desse segundo semestre, com certeza, tá, crédito imobiliário tem que estar na sua carteira, né, são fundos que o nome já fala, né, investem em crédito imobiliário. Financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, então, pegar uma operação aqui muito simples, pô, tem um desenvolvedor de gapão logístico, ele precisa de dinheiro para desenvolver esse gapão logístico, ele vai lá, bate na porta do fundo, e fala assim, pô, vocês me emprestam aqui 100 milhões de reais para eu construir meu gapão logístico, né, em contrapartida eu vou te dar uma taxa de juros para você, né, como a fonte de rentabilidade aqui do fundo. Então, e por que que esse setor aqui a gente está olhando com mais carinho, né, Gerson? Porque é um setor que, dado o momento atual, né, a gente estava num período de queda na taxa de juros, agora a gente vai manter essa taxa de juros pelo menos em 10,50 até o final do ano, e a inflação, né, apresentando uma elevação marginal, mas se mantendo e apresentando esse aumento, os fundos de crédito imobiliário se beneficiam disso, né, tanto aqueles fundos com operações pós-fixadas, quanto operações indexadas à inflação. E aí já pegando o seu gancho, pô, qual que é o spoiler que a gente pode dar aqui para vocês do relatório, né, a gente tem um fundo lá dentro que é exatamente isso que a gente mencionou, então é um fundo que ele vai buscar essas operações pós-fixadas, né, então ela está muito atrelada à taxa Selic, né, então como a gente tem uma taxa Selic que vai se manter até o final do ano, é um fundo que tem ali 70% das operações atreladas ao CDI e 30% atreladas à inflação, então a rentabilidade desse fundo deve se manter ali em mais ou menos 12%, 13% ao ano isento de imposto, que você estava mencionando, né, ele paga ali CDI mais 2, CDI mais 3%. Qual que é esse fundo? RBRY, né, um fundo que inclusive já faz parte da nossa carteira recomendada, né, é um dos fundos que tem uma liquidez muito boa no mercado secundário, ele negocia ali seus 3 milhões de reais por dia, 3 milhões e meio de reais por dia, então o investidor ali não fica refém, né, de investir e precisar sair, como acontece, por exemplo, muitas vezes em crédito privado, né, você tem um pouco dessa restrição de liquidez, aqui não, você tem a possibilidade de sair no mercado secundário, pagando aí seus 12% ao ano isento de imposto, né, e caso a Selic não caia mais olhando para frente, o fundo vai continuar entregando essa rentabilidade, né, então acaba sendo um fundo bem conservador, digamos assim, nesse cenário. É, e a ideia é que você vai reinvestir nos dividendos todos os meses, né, comprando mais cotas ali todos os meses que você recebe, você ainda vai tendo o que a gente chama do compound ali, né, dessa taxa. E aí, andando até um pouquinho para o segundo semestre, né, a gente talvez tenha alguma chance aí de ter um segundo semestre um pouco mais positivo, principalmente no mercado internacional, nessa questão de juros, né, com queda de taxa de juros nos Estados Unidos, isso pode trazer aqui para a nossa Bolsa o fluxo estrangeiro novamente, nós somos mais de 40 bilhões de reais de saída nesse primeiro semestre, então essa volta do gringo, como a gente chama carinhosamente, esse investidor pode melhorar bem a parte do secundário, porque a gente fala muito de dividendo aqui, você pode lembrar que o fundo imobiliário é cotado em Bolsa, então você pode ter a rentabilidade do dividendo e também a rentabilidade da cota, né, você tem mais demanda para aquela classe, né, mais compradores, os vendedores vão vendendo mais caro naquele ativo, então você pode estar recebendo o seu 12, 13% ao ano de dividendo ali todos os meses, além disso a cota pode performar, né, então você pode ter um ganho de capital que potencializa ainda mais esse retorno, e dá para dizer que talvez até fazendo parada com o mercado de Bolsa, a gente está vendo um mercado um pouco mais barato aqui no Brasil, por essa saída grande de fluxo, né, recente, né, Dani. E por conta disso, que a gente também selecionou um outro fundo imobiliário, que, enfim, para quem quiser ter acesso, baixa o relatório, vai pessoal de novo. Não conta isso não, né, deixa o pessoal baixar. Então, para vocês saberem exatamente qual que é esse fundo, acesse o relatório, está aí na tela, tela o QR Code, né, ou o link está na descrição do vídeo, e lá a gente fala não só do cenário macro, como você estava mencionando, né, Gerson, mas também os outros fundos imobiliários que a gente está selecionando aqui para vocês. Boa, turma. Valeu, Dani. Obrigado aí. É isso. Mais um Onde Investir nesse segundo semestre. Turma, super preparado aí, contando com o banco para fazer as melhores escolhas. Valeu, Gerson. É isso aí. Conta aí com a gente, turma. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho